No Vale do Mucuri, a Polícia Civil quer saber o que fez mais de 60 pessoas, a maioria delas crianças, terem passado mal após se alimentar em um almoço servido no Centro Municipal de Educação Infantil de Ladainha. A suspeita é de intoxicação alimentar. Falamos desse caso ontem amplamente aqui no BG, né? E agora Fantoni Pesso e Vitor Cui trazem a reportagem completa. Pode balançar. O Hospital Municipal de Ladainha recebeu as vítimas da intoxicação alimentar. Mais de 60 pessoas, a maioria crianças. Todas tinham sintomas leves, segundo o médico Eberton Pacheco. A maioria dos pacientes chegaram com sintomas iniciais de náusea e vômito, né? E conforme o passar do tempo, os sintomas foram progredindo, né? O sintoma seguinte foi muita dor abdominal, né? Cólicas e então culminou no quadro de diarreia. Os alunos são de uma escola do município, no distrito de Concórdia de Mucuri, cerca de 30 quilômetros de Ladainha. E eles vieram aqui para o CEMEI para o almoço, durante um passeio turístico pela cidade de Ladainha. As crianças com idade entre 8 e 10 anos ficaram deitadas na calçada à espera de ir para o hospital. Eberton diz que em duas horas os pacientes foram atendidos e liberados. Uma força-tarefa de profissionais da saúde foi montada para os atendimentos. A gente já acionou o maior número de técnicos e enfermeiros disponíveis na nossa região, na nossa cidade. E em menos de 30 minutos, todas as crianças já tinham recebido o atendimento inicial, avaliação médica, um preparo do leito, acesso venoso periférico e as medicações iniciais feitas por um profissional. O Centro Municipal de Educação Infantil, onde a comida foi servida, amanheceu fechado. Na Secretaria Municipal de Educação e na Prefeitura de Ladainha, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. O médico diz que as vítimas terão acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde nas comunidades onde moram na zona rural. Está sendo feito todo um esforço, principalmente por parte da Secretaria de Educação, em entrar em contato com essas crianças que já receberam alta em ambiente domiciliar. Para justamente estar avaliando a progressão dos sintomas, para ver se de fato todos estão bem, todos sendo bem acompanhados e controlados nessa questão dos sintomas que eles apresentaram aqui na nossa unidade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Amostras da comida adulterada foram coletadas e encaminhadas para uma perícia em Belo Horizonte, para determinar qual item do alimento estava adulterado e provocou intoxicação alimentar. Para o delegado responsável pelas investigações, o caso será tratado como intoxicação alimentar. Essa coleta ainda preservou as características originais da comida? Sim, essa coleta foi feita aí de maneira, o acondicionamento e a conservação foram feitas aí de maneira recomendada pela perícia para que a comida realmente mantivesse ali o seu estado naquele momento em que foi coletado. Qual a suspeita, delegado? Ao que tudo indica, e essa também foi a primeira avaliação médica lá no local, a gente trabalha com a hipótese aí de uma intoxicação alimentar. Serão ouvidas pessoas que tiveram contato com a preparação dos alimentos servidos aos alunos e funcionários. Nós já, além dessa questão pericial que já foi providenciada, e junto com isso aí nós instauramos um procedimento investigativo para aclarar, para apurar aí todas as circunstâncias relacionadas a este evento. Inicialmente a gente trabalha aí como uma situação de intoxicação alimentar, mas tudo relacionado a isso aí vai ser objeto de uma profunda investigação. Novamente nossa produção entrou em contato com a administração municipal na cidade de Ladainha, na manhã dessa terça-feira. A prefeitura da cidade ainda não se pronunciou sobre o assunto, né? Nem o prefeito e nem a secretaria de educação, né? No caso, nem o prefeito nem a secretária de educação, né? A gente continua à disposição aqui, né, gente? Porque a população ouve noticiário aí, mas espera qual é a nota oficial, qual é a fala da prefeitura e também das pessoas responsáveis pela gestão da educação aí na cidade, né? A turma da saúde, né? Quem quiser falar em nome do executivo, né? O espaço está aberto no Balão Geral, né? A população que precisa de esclarecimento.